Hoje eu fiz o melhor que eu podia Ah, mas é porque eu entrei lá no grupo e o Poletti falou que ele estudou 20 horas líquidas e fez 500 exercícios E o Tiago Moreno falou que eu fiz 757 exercícios, só hoje de matemática Aí o Marcos fala, caralho, eu só fiz 10 Aí o Marcos começa a criar na cabeça dele, porra, tá todo mundo a mil por hora e eu tô a cinco por hora Só que não, Marcos, você tá se comparando Por isso você fica com essa sensação que você tá devagar Por isso você fica com esse sentimento de atraso que o Nestor falou aí Porque você tá se comparando Então, a pergunta que todos vocês, anotem isso aí Toda noite você vai colocar num local aí, perto do local que você vai dormir Você vai se fazer essa pergunta Hoje eu dei o meu melhor? Toda noite você vai se fazer essa pergunta Hoje eu dei o meu melhor? Se a resposta for não Amanhã você tem que mudar esse jogo Aí se amanhã a resposta for não de novo No outro dia você tem que mudar esse jogo Aí se no outro dia a resposta for não de novo Aí, meu amigo, você tem que tomar vergonha na cara Porque não tem, não tem como eu ir na sua casa e bater em você Não tem como Então é você que tem que tomar vergonha na cara Não é ninguém, você é adulto Ninguém aqui é criança mais não Tá certo? Se eu não trabalhar pra colocar o leite do meu filho E comprar a fralda dele Quem é que vai fazer isso, pô? A responsabilidade é minha, porra E vocês são tudo aí adulto Homens e mulheres Então, toda noite Esquece comparação, Marcos Ah, eu tô a 20 por hora e eu tinha que estar a 100 Por quê? Como assim? O que é 100 por hora? Ah, 100 por hora é o que o Gabriel estuda Ele estuda 20 matérias por dia 23 horas líquidas por... Não, peraí Isso é a vida do Gabriel A vida do Marcos é a vida do Marcos A pergunta que o Marcos tem que responder É o que, Marcos, antes de dormir? Eu dei o meu melhor E aí E aí E aí Obrigado.